Foram encontradas num ônibus de linha. A quantidade de drogas apreendidas é fruto de mais uma operação da Divisão Estadual de Narcóticos, a DENARC, contra o tráfico de entorpecentes. Desta vez, a ação foi encabeçada pela equipe de Londrina, que usou como base o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Mandaguari. Os policiais abordaram vários ônibus de linha. Dois suspeitos foram presos. Foram vários ônibus abordados. O primeiro que houve a atuação em flagrante, um masculino levando duas malas, pesou a droga, tanto... pesou nas duas malas 18 quilos. Há outro ônibus, uma feminina, 8 quilos de maconha. Tanto ela solta ali, a flor da maconha, de alto valor comercial, bem como alguns tabletes, 8 quilos. Ele alega que pegou a droga em Cascavel e levaria até São Paulo, ganharia 4 mil reais. Ela alegou que buscou essa droga em Dourados, levaria até Betim e ganharia 2 mil reais. No entanto, a passagem dela ali é de Maringá. A gente disse que ela tem embarcado em Maringá e que essa história dela é fantasiosa. Mas o que importa é que os dois estão presos, estão sendo apresentados aqui na Delegacia de Polícia de Mandaguari e serão autuados por tráfico interestadual. Um dos pontos fundamentais para a apreensão dos entorpecentes foi a utilização de um cão farejador do núcleo de operações com cães policiais. Um bagageiro com 20, 30 malas aí, se tivéssemos que revistar mala por mala, tornaria o trabalho muito penoso e até difícil. Enquanto estaríamos vistoriando um ônibus, vários passariam pelo trecho. O cachorro, a gente ingressa com ele tanto no salão do ônibus, porque algumas malas são levadas ali com os passageiros dentro do ônibus, ônibus nos pés ou até em cima e também no bagageiro. O cachorro já aponta a mala suspeita e somente aquela mala ou alguma outra ali que ele demonstra suspeita é revistada. Isso torna o trabalho muito mais rápido, muito mais produtivo. Então, o cão é essencial. Nós estamos na polícia há bastante tempo e isso sempre foi uma demanda nossa, principalmente quando se cumpre mandados de busca em locais de tráfico, de pequena movimentação. em que a droga pode ser oculta em um terreno, em baldio, em cestos de lixo e tudo mais. O cachorro é uma ferramenta muito importante, não só nesse tipo de fiscalização, como nos cumprimentos de mandado. Deixa eu falar para vocês agora as ofertas.